Vamos, Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece, Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece, Senhor. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Bom dia. Então, bom dia, muito fraquinho, para esse domingo pela manhã, né? Vou repetir novamente, que é para nós estarmos revigorados por estar na casa do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Bom dia. Agora sim, sejam todos bem-vindos à festividade do nosso padroeiro, São Simão Pedro, que neste ano traz o tema, São Simão Pedro, ensina-nos a valorizar a vida. E neste tempo de pandemia, isso nos faz refletir, valorizar a vida, precisa ser valorizada a vida. E hoje a igreja nos propõe, na liturgia de hoje, a solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo, que são pilares da nossa igreja. Nós ficamos felizes de vocês hoje estarem aqui conosco, neste domingo pela manhã, celebrando essa solenidade, estar festejando o nosso padroeiro. Neste ano, nossa comunidade, festeja, 43 anos que festeja o seu padroeiro, e faz 48 anos de comunidade. Que alegria. Já estamos caminhando rumo aos 50 anos. Estou com essa alegria que vamos ficar de pé, respeitando as restrições aí. Mas diga para o seu coleguinha que está do lado, que bom que você veio. Com essa alegria, vamos dar início a nossa celebração cantando. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Vou brincar em toda a terra, os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Vai por Pedro pela fé que professou, essa fé a rocha tem da igreja do Senhor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiam a Cristo por primeiro. Quem dizem ou vai por Paulo, pelo empenho da lição, O seu zelo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martinho iluminou, O triunfo deste santo nos convido e no amor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicaram em toda a terra os prodígios do Senhor, Reuniu seu povo amado para o canto do lavão. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Quem dizem louvai por Pedro, pela fé que professou, Essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Quem dizem louvai por Paulo, pelo empenho na missão, O seu selo do Evangelho leva a luta a salvação. Toda igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, Irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que a graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mas que bom, que alegria, estávamos celebrando hoje os festejos de São Pedro, já finalizando esta semana toda de intenso louvor a Deus, evangelização de anúncio da palavra, esperamos ter acontecido muitas conversões, muitos corações se abriram a Deus. Por isso, sejam bem-vindos com alegria neste momento tão sagrado que nós coroamos desta manhã, louvor a Deus através de São Pedro e São Paulo. Esses dois apóstolos de Jesus, Pedro representa a igreja e a instituição, e Paulo, mais a parte da pastoral, formou muitas comunidades no meio dos pagãos, dos gentios, e nos deixou um legado muito bonito da pastoral. Dedicaram a sua vida ao reino, ao projeto de Jesus, e foram martirizados pelo testemunho que deram ao projeto de Jesus. E hoje nós temos aqui a nossa alegria, a aniversidade da Dona Dilsa, uma salva de palmas para ela, a nossa leitura de hoje. Aí o São Pedro, que está aqui na sua casinha bonita, deu um ventinho, já virou um pouquinho, quase caiu a casa, mas o quarto ficou segura. Dei uma salva de palmas para ele, que está bonito nessa paisagem. Também em São Paulo, nós não celebramos São Paulo aqui, mas tem aí vizinho nosso, de Amantino, para lá tem outro em São Paulo. Uma salva de palmas para ele, na sua homenagem. E, portanto, o tema da festa, São Pedro ensina-nos a valorizar a vida. A vida é dom de Deus, ninguém compra a vida por dinheiro nenhum, é uma bênção das bens. Mas nem sempre nós temos consciência que a vida é dom, parece que a gente consegue comprar a vida, matar, tirar dos outros. Não, só Deus. Vocês viram ontem, e quando a vida é bem vivida, cheia de amor, de alegria, de bom serviço, de boa acolhida, de boa compreensão, a pessoa é feliz. Nós vimos aqui, Sr. Rodolfo, muita gente no velório dele, é um sinal que era uma pessoa muito querida, muito amada, e sabia realmente a receber as pessoas no seu trabalho, na sua convivência. Por isso vamos pedir perdão a Deus por faltar em nós esse carisma. Senhor, tem de piedade dos corações arrependidos, Jesus, tem de piedade dos pecadores, Tão humilhados Prende piedade de nós Prende piedade de nós Prende piedade de nós Prende piedade de nós Senhor, prende piedade Intercedendo por nós ao par Prende piedade de nós Prende piedade de nós Prende piedade de nós Prende piedade de nós Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe o nosso pecado E nos conduza à vida eterna Amém Com muita alegria Vamos dar louvores a Deus Cantando nossa glória Nesta manhã Glória a Deus Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos levamos Nos bendizemos Nos adoramos Nos glorificamos Nós gostamos Graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho de gente Senhor Deus Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Pois quem tiras o pecado Do mundo Tem de piedade de nós Pois quem tiras o pecado Do mundo Acolhei a nossa súplica Pois que estás a direita Do Pai Tem de piedade de nós Salva-se hoje o Santo Salva-se o Senhor Salva-se o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém 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 De festejar São Pedro E São Paulo Conceder a vossa igreja Seguir em tudo Os ensinamentos Destes apóstolos Que nos deram a primícia Da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias O rei Herodes Prendeu alguns membros da igreja Para torturá-los Mandou matar a espada Tiago Irmão de João E vendo que isso agradava aos judeus Mandou também prender a Pedro Eram os dias dos pães ázimos Depois de prender Pedro Herodes colocou na prisão Guardado por quatro grupos de soldados Com quatro soldados cada um Herodes tinha a intenção De apresentá-la ao povo Depois da festa da Páscoa Enquanto Pedro era mantido na prisão A igreja rezava Continuamente a Deus Por ele Herodes estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia Entre dois soldados Preso com duas correntes E os guardas Vigiavam a porta da prisão Eis que apareceu o anjo do Senhor E uma luz iluminou a cela O anjo tocou o ombro de Pedro Acordou e disse Levanta-te depressa As correntes caíram-lhe das mãos O anjo continuou Coloca o cinto E calça tuas sandálias Pedro obedeceu E o anjo lhe disse Põe tua capa E vem comigo Pedro Acompanhou-o E não sabia Que era realidade O que estava acontecendo Por meio do anjo Pois Pensava Que aquilo Era uma visão Depois de passarem Pela primeira e segunda guarda Chegaram ao portão de ferro Que dava para a cidade O portão abriu-se sozinho Eles saíram Caminharam por uma rua E logo depois O anjo o deixou Então Pedro caiu em si E disse Agora sei De fato Que o Senhor enviou O seu anjo Para me libertar Do poder de Herodes E de tudo Que o povo judeu esperava Palavra do Senhor Graças a Deus De todos os temores Me livrou Me livrou Senhor Deus De todos os temores Me livrou Senhor Deus Bendito Senhor Deus Em todo o tempo Seu louvor Esperou em minha boca Minha alma Senhoria Senhor Me livrou Que o Senhor Deus Existe Aleluia De todos os temores Me livrou Senhor Deus Comigo 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 Engrandecei ao Senhor Deus Exalti-nos Todos juntos O seu nome Todas as vezes Que o Senhor De todos os temores Me livrou Deus Que todos os temores Me livrou O Senhor Deus Contemplai a alma E alegrar-nos E o vosso rosto não se cubra de vergonha Este feliz gritou a Deus e foi ouvido E o Senhor libertou de toda a rocha De todos os demores E livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem a cantar Ao redor dos que o teme e o salva Prova e pede com suave é o Senhor Feliz o homem que tem nele o seu refúgio De todos os demores E livrou o Senhor Deus Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo Quanto a mim eu já estou para ser derramado Em sacrifício Aproxima-se o momento em minha partida Combati o bom combate Completei a corrida Guardei a fé Agora está reservada para mim A coroa da justiça Que o Senhor junto o juiz me dará Naquele dia E não somente a mim Mas também a todos que espera Com amor A sua manifestação gloriosa Mas o Senhor esteve ao meu lado E me deu forças Ele fez com que a mensagem Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Amém Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe E ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens seu filho do homem? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros que é Elias Outros ainda que é Jeremias Ou algum dos profetas Então Jesus lhe perguntou E vós, quem dizês que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Messias O filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse Feliz és tu, Simão, filho de Jona Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas meu Pai que está no céu Por isso te digo que tu és Pedro E sob esta pedra Construirei a minha igreja E o poder do inferno Nunca poderá vencê-la Eu te darei a chave do reino dos céus Tudo que tu ligares na terra Será ligado no céu Tudo que tu desligares aqui na terra Será desligado nos céus Palavra da salvação Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Caros irmãos, caros irmãos Nós estamos celebrando o festejo De São Pedro e São Paulo Aqui a festa já tradicional São Pedro, padroeiro Nossa área pastoral Deste ano Ano passado foi muito difícil Mas mesmo assim nós celebramos Vocês aqui com certeza Mas foi um pouquinho diferente Do que agora Estava muito acirrado A pandemia Covid-19 estava de venta em poupa Este ano Graças a Deus Já melhorou um pouquinho Até ontem eu vi no jornal O mapa do Brasil Já só está amarelo E Ver Azul O vermelho Não tinha mais nenhum do estado Mas mesmo assim Continua nos assombrando Esta pandemia Da Covid-19 Celebramos Já finalizando Hoje Internamente Nossos festejos Em honra Ao São Pedro Mas por aqui passaram Alguns padres Que celebraram Conosco Essas noites De novenas E celebrações E vocês Daqui da comunidade Marcaram sempre Sua presença Maravilhosa Bonita Participando Nas nossas celebrações Muito obrigado Os passos Às vezes Precisa ser melhorado Mas é assim mesmo Tem que organizar Para fazer o festejo Acontecer Então Nossas equipes Serviços As lideranças Empenharam Para acontecer Nossa festa E realmente Muito bonito Uma salva de pau Para eles Que se empenharam Nesse trabalho Bonito Para nos oferecer Este momento De graça De luz A Deus E louvor E hoje Celebrando Com toda a igreja São Pedro E São Paulo São Pedro É reconhecido Pela igreja Que representa A instituição Na pessoa Hoje Do Papa Francisco Paulo Já é Um pouco Diferente Ele Já foi Depois E converteu-se Quando ia Damás Se tornou Um grande Missionário Formando Comunidades Nas regiões Fora da Palestina Meio dos pagãos Dos gentios E Formando Comunidades Impressionantes Que nos deixaram Legado De leitura De cartas Que mostra Como Esse trabalho Foi maravilhoso De São Paulo Mesmo que ele Persigui a igreja Nos primeiros momentos Mas mesmo assim Ele se converteu Pedro Sempre ele foi Essa pessoa Muito ativa Sempre primeiro Falando E tomando A posição Do grupo Dos doze E com isso Ele vem Receber de Jesus A chave Para que ele Realmente Levasse em frente A missão Mas ter consciência Que aquela chave Para ele Era para ligar E desligar Fazer que a comunidade Nascente Tivesse o gesto Da acolhida E o gesto Da reconciliação Para que esta comunidade Não se perdesse No tempo Mas não foi fácil Foi muito desafiador Para este grupo Dos apóstolos Como nós vimos Aqui Nos atos Apóstolos Primeiro momento Das leituras Herodes Baixou Uma Cirrada Perseguição Nessa igreja Nascente E os judeus Tinham ódio Tinham raiva Desse grupo Queriam que fosse Dizimado Mesmo Por completo E Herodes Para agradar Os judeus Perseguiu Mesmo a igreja Diz que Passou a espada Tiago Irmão De João E depois Mandou prender O Pedro O Pedro Era o líder Maior E levou O Pedro Para uma Acirrada Aparato Militar Cercado Ali Muito guardado Para que após A celebração A festa Do Isasma A festa Da Páscoa Ele seria Apresentado A judeus E com certeza Iam pedir a morte Dele Esse era O pensamento A vontade De Herodes E assim Crescer A sua popularidade No meio Dos judeus E judeus De agradecer Muito Essa dádiva Recebida Do Herodes Mas Deus Age muito Mais Do que Nós Diz que a igreja Nascente Fervorosamente Rezando Intensamente Para que Pedro Fosse Liberto Protegido E veio um anjo Que surpreende Pedro E Pedro É conduzido Para fora Pedro É livre Da prisão Pelo anjo Dedo Dedo de Deus Receber Receber O convite De participar Da sua missão Da sua missão E ser um dos Mensageiros Muito importante No projeto dele E ele diz Que está preparado Para o sacrifício Porque ele bateu O bom combate Guardou O depósito Da fé Agora ele espera A coroa Da justiça Do amor Da vida Pelo seu empenho A dedicação O anúncio Da boa nova De Jesus Então É umas palavras Assim Muito É Apropriada Muito assim É Aconchegante Para Paulo Dizendo As comunidades Dele Agradecendo A sua Acolhida Seu trabalho Que foi Desenvolvido Nessas comunidades E que eles Continuassem O trabalho Dele Porque estava Perto A sua Saída Desta terra Como é bonito Quando a gente Consegue Compreender Que nós Realizamos Nossa missão Mas ainda Nem está Tudo terminado Ainda há Muita coisa A fazer E para Fechar Assim Essa Reflexão Jesus Ele se Afasta Do meio Dos judeus Ele vai Para o Território Dos pagãos Com seus Doze Discípulos Sempre Jesus Estava Preparando Esse Grupo Para que Eles Continuassem Depois Do serviço Do seu Projeto E ele Ele queria Saber Que já Era um Tempo Já Vivendo Com eles O que Pensavam O que Ele era Eles Dizeram Olha O povo Vê Como Seu É um Profeta O povo Não viu Jesus Como um Rei Como Realmente O messias Esperava Tanto Mas como Um Profeta Até Compararam Com algum Dele Os Mais Assim Que Eram Muito Quente Como diz O povo De hoje Muito Firme Decididos Um Deles Era Jeremias Elias João Batista Esses Foram Que Parecia Ser Muito Presente Na Maneira Como Jesus Se Apresentava Para O povo Como Ele Se Expressava Mas Ele Era Mais Além Não Era Só O Profeta Ele Era Deus E É Deus Filho De Deus Faz Parte Do Mistério Da Trindade Santa Pai Filho E Espírito Santo E Queria Ver Mesmo Aquele Que Estavam Convivendo Dia A dia Com Ele O que Eles Pensavam E Pedro Diz Que Jesus É O Messias O Filho Do Deus Vivo Para Pedro Dizer Isso Ele Precisou Estar Muito Perto De Jesus Muitas Dúvidas Ele Tinha Porque Jesus Também Não Foi Fácil Com Pedro Porque Pedro Era Complicado Mas Aos Poucos Ele Foi Percebendo Que De De Fato Este Homem Era Diferente Das Autoridades Judaicas Dos Líderes Que Ele Conhecia Das Lideranças Importante Jesus Era Muito Diferente Ele Tinha Um Um Jeito Tão Especial Tão Igual Que Até Em Tanto Não Tinha Visto Aí Jesus Consagra Ele Agradece Pedro Realmente Não Foi Por Si Mesmo Mas Foi O Pai Que Te Revelou Isso Parecia Que Pedro Te Ali Já Estava Um Homem De Oração Homem Que Estava Convicto O que Tinha Que Fazer Na Sua Vida Para Frente Porque Antes Ele Era Pescador E Com Certeza Pedro Tinha Sempre Essa Vontade De Voltar A Sua Antiga Profissão Com Certeza Porque Era A vida Dele O que Ele Sabia Fazer Mais Mas Ele Decidiu Que Ia Continuar Mesmo Com Mestre Porque Aquele Homem Era A Luz Então Caros Irmãos Nós Hoje No mundo Que deve Viver O mundo Da Facilidade Da Internet Da Comunicação Extraordinária Da Globalização Nós Até Ficamos Tão Pequeno E Até Interagimos Rápido E Nós Congregamos Mas É uma Coisa Que É Interessante Que Nós Somos Com Facilidade Se Acomodamos O Sistema Capitalista Ele Tem Por Excelência Nos Acomodar Ele Oferece Um Mundo De Facilidade De Beleza De Encanto Para Nos Acomodar Se Você Não Quiser Mas Nem Sair De Casa Usa Internet E Tudo Chega Ali Depende Do Teu Didim Não Tiver Está Lascado Como A Maioria Hoje Está Passando Dificuldade Nosso País É Um País Grande Mas Muito Rico Por Natureza Mas O Povo Sofre Porque A Liderança Muitas Vez Elas Pensam Mais Em si Do Que No Bem Comum O Nosso Presidente Já Pensa Que Não Vai Passar Faixa Para O Próximo Presidente Mas Vai Trabalhar Meu Querido Deixa De Pensar Em Poder Em Grandeza Pensa No Bem Comum Tantas Coisas Precisa Fazer Para Que Este Povo Que É Um Povo Alegre Feliz Não Fique Triste Desanimado Mas Se Sinta Parado Se Sinta Fortificado Mas Não Abedrontado Solto Perdidos Olha Essa Essa Questão Daquele Homem Daquele Jovem Que Mataram Lázaro Aquilo É um Escândalo Uma Polícia Assassina Uma Polícia Grosseira E Depois Festejar Porque Matou Um Simples Rapaz Ele Com Um Instrumento Um Aparato Militar Da Última Geração Para Matar Uma Pessoa Deram 125 Bala No Rapaz Dessas 125 38 Atingiu Depois Festejo Ridículo Triste Lamentável Porque A polícia É para Defender A vida É para Nos dar Segurança Mas Não se Alegrar Uma Conquista Tão Mesquinha E Caros Se Fosse Um Irmão Seu Um Filho Seu Cara Irmão Que Tivesse Uma Cena Dessa Você Também Ia Aplaudir Cuidado O mundo Dá Volta E Não Se Cospe Ao Ar Como Diz O Po Com Sua Sabedoria Popular Que Não Venha O Rosto É Importante Quero Você Viver De Fato O Amor A Justiça De Deus Servir Com Alegria Com Simplicidade Eu esqueço Que Marcou A vida Do Seu Rodolfo Homem Que Trabalhou 35 Anos Na Massafra Trabalhar Num Comércio Atender As Pessoas É Muito Complicado Tem Que Ter Um Jogo De Cintura Muito Grande Porque As Pessoas São Chatas Vezes Exigentes Querem As Coisas Tudo Rápida Mas Às Vezes Não É Assim As Coisas Hoje Nós Encerrando Nossos Festejos De São Pedro Muitas Palavras Foram Lançadas Aqui Nesta Assembleia Intuito De Nos Converter E De Nos Se Doar A Comunidade Servindo Se Doando Uma Comunidade Promissora Uma Comunidade Que Serve Que Se Doa Não Só Deixar As Coisas Em Uma Pessoa Em Duas Pessoas Eu percebi Que Aqui Falta Mais Empenho Mais Gesto Comunitário Mas Depois No Final Com Certeza Muitas Vozes Vão Baixar Suas Críticas Nem Merece Porque Às Vez Nem Participa Nem Se Doa A Comunidade É De Todos E Às Vez A gente Fica Sacrificando Alguns E A gente Nem Reconhece A Beleza Que Está Ali Por isso Eu Deixo Aqui Espero Que A Comunidade São Pedro Demoste De fato O que É Mas Que Não Seja Uma Falácia Mas Seja Verdadeira E Que O Testemunho Aqui Seja De fato Um Gesto Promissor Um Gesto Que Converte Um Gesto Que Que Chama Que Acolhe Não Gesto Que Afasta Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E Da Terra E Em Jesus Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o Pontos Pilatos Foi Crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subia Ao céu Está Sentada Direita De Deus Pai Todo Poderoso De Onde Divide Jugar Para o Vivo Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Agora 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 é o Momento Da Comunidade Responder O Acolhimento Da Palavra De Deus Nos festejos De São Pedro Fazendo Nossos Pedidos Com Fé Com Muito Amor Nossa Resposta Será Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Para que a Vossa Igreja Siga Sempre As Pegadas Dos Apóstolos Que Primeiro Levaram O Evangelho Com A Vida E Com O Testemunho Rezemos Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Para que os Enfermos E Tristes Esperem Sempre No Senhor Buscando Cura E Força Para o Crescimento Na Fé E Na Esperança Rezemos Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Para que Nossas Comunidades Vivam Os Ensinamentos Que Receberam Dos Apóstolos Sendo Luz Para os Povos Rezemos Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Para que O Senhor Acolha Nossos Irmãos Falecidos Especialmente Ilza Lira E João Lira Dando A Eles O Descanso Eterno E O Consolo Para Os Familiares Rezemos Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Para que O Senhor Anime E Dê Saúde Para Todas As Pessoas Que Se Dispõe Trabalhar Em Prou Do Reino E Dos Irmãos Necessitados Rezemos Mostrai-nos Senhor O Vosso Amor Tudo 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 Vos Pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Amém ち Amém Amém A CIDADE NO BRASIL O amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? Nem a espada ou o perigo, nem os erros do meu irmão Nenhuma das criaturas, nem a condenação, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição Nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tão pouco a perseguição Nem a angústia, nem a angústia, a dor e a fome, nem a tribulação Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? Nem a espada ou o perigo, nem os erros do meu irmão Nenhuma das criaturas, nem a condenação Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem será? Quem nos separará? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo, quem nos separar? Quem nos separará? Para separar do amor, que Cristo quem será? Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Oh Deus, que a oração dos Vossos apóstolos Acompanhe as oferendas que Vos apresentamos Para serem consagradas E nos alcance a celebrar este sacrifício O coração voltado para Vós Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Hoje Vós nos concedeis A alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo Pedro I a proclamar a fé Fundou a Igreja Primitiva Soberança de Israel Paulo, mestre e doutor das nações Anunciou-lhe o evangelho da salvação Por diferentes meios Os dois congregaram a única família de Cristo E unidos pela coroa do martírio Recebem hoje por toda a terra Igual veneração Por essa razão Os anjos celebram vossa grandeza E os santos proclamam vossa glória Conceder-te a menor nesta manhã Associando aos seus louvores Cantando o Santo junto Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo Deus do Universo O céu e a terra estão cheios O céu e a terra estão cheios Da vossa glória Da vossa glória Osana Osana Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças Partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazem isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Salvador No mundo Salvai-nos Vós que nos libertaste Pela cruz e ressurreição Pela cruz e ressurreição Celebrando Celebrando Pois a memória Da morte E a ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos O pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornasteis dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa oferta Recebei Ó Senhor A nossa oferta E nós Vos suplicamos Que participando O corpo E o sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Fazer de nós Um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente No mundo inteiro E aqui hoje Em Santarém No bairro da Esperança Na rua Esperança Celebrando São Pedro Que essa igreja Cresça na caridade No serviço A vida Com o Papa Francisco Com o nosso Acebispo Dom Irineu E todos Ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos Irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Que partiram Desta vida Nossas lideranças Que já passaram Por aqui Já partiram Nossos entes queridos Da família Amigos Também da pandemia Da Covid Já são 522 mil Mortos Mortos E um quebrado Previsão A previsão De muita morte Aconteceu Que Deus Que Deus nos livre Acolhei junto A voz Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós vos pedimos Tem de piedade De todos nós Especialmente Os nossos irmãos Irmãs doentes Vem da Covid Que eles consigam A saúde A graça Os que nasceram Nesta data Hoje 4 de julho A vida É uma benção Maior Parabéns Felicidade Que está Aniversariando Hoje Uma salva e pau Para quem nasceu Hoje Parabéns Felicidade E aos nossos Patrocinadores A minha amiga De São Pedro Que nos ajudaram A nossa organização Este ano A minha live Aqui Que acompanha Que transmite Nossa celebração Os irmãos Que não puderam ouvir Nossa Uma salva e pau Para eles Que nos acompanham Que eles gostam Muito disso aí Que bom viu Todas nossas equipes Que se empenharam Para acontecer Esse festejo Este ano Que eles tenham Muita saúde Muita sabedoria Muita alegria De viver Se sintam Sempre amados E sejam Igreja Dinâmica Viva E vocês O seu Todos que neste mundo Amém Amém Estão indo o refrãozinho Reconhecendo Reconhecendo Que nós temos Um pai Também é mãe Pai 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 Nosso Que estás No céu Pai 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 Livrai Pai Livrai de todos os males é o poder e a glória para sempre pois é, o povo só pode ser alegre e feliz se ele tem a paz, ele tem segurança mas nós não vivemos seguros não, pode ter certeza disso a gente reza pela paz Senhor Jesus Cristo de certos dos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu dê uma cena assim desejando a paz a nossos irmãos, amigos cantando o cordeiro se possível por Deus que tiras o pecado do mundo vem de piedade vem de piedade vem de piedade de nós ordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo vem de piedade vem de piedade vem de piedade vem de piedade de nós ordeiro de Deus vem de piedade que tiras o pecado do mundo dai-nos a paz 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 felizes felizes convidados para a ceia do Senhor eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem treze minha morada mas dizer uma palavra serei salvo que o corpo de Jesus prepare nossa vida para a vida eterna amém 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 Tchau. 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 Amém. Quero assentar um pouquinho, caros irmãos, por favor. Novamente a todos, bom dia. Alguém vindo pela primeira vez na nossa área pastoral? Por gentileza aqui na frente para ser apresentada a área pastoral. Bom dia a todos. Eu me chamo Adenilson, sou morador de Santarém, mas muitos anos fora da cidade, 30 anos fora da cidade. Estou morando atualmente, cheguei 8 dias aqui em Santarém e estou achando muito glorificoso o bairro de Nova Esperança. Então, desejo a todos um bom dia e uma boa semana para todos. Seja bem-vindo à nossa área pastoral. Nós agradecemos por você estar participando aqui. E a nossa área está sempre de portas abertas. Participe conosco, seja um comunitário conosco. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Eu estou fazendo parte da primeira vez desta igreja, né? Eu sou do interior, vim de lá. Por que meu marido faleceu? Eu vou chorar porque eu não aguento. E eu fiquei só eu. Lá no interior. Com as minhas duas filhas e uma neta. Eu não resisti a morar no lugar que eu morava, na comunidade que eu morava. Eu resolvi me ir embora, morar para o Santarém. Eu falei para a minha equipe lá que eu ia me mudar para o Santarém. Mas eu não ia desistir da igreja. Eu ia participar da igreja em Santarém também, né? Eu ia procurar a igreja para mim morar. Para mim participar. Junto das minhas duas filhas que estão ali, a minha neta. E vim aluguei uma casa e estou morando. E eu trabalho também. Eu nunca desisti do meu trabalho, eu trabalho. E essa semana eu procurei a minha vizinha. E eu queria fazer parte de uma igreja católica aqui em Santarém, né? Que fizesse parte do meu bairro. Do bairro que eu estou morando. E aí, ela me falou que tinha essa igreja aqui, né? E ela fazia parte algumas vezes. Só que eu falei para ela, eu não quero fazer parte só mais vezes, não. Eu não quero fazer parte sempre, como eu faço lá no sítio, como eu fazia, né? E hoje eu vim por aqui, procurei. E eu quero estar aqui nesta igreja, junto com todos os meus companheiros que estão aqui, né? E fazer parte. Que eu vou morar aqui, eu quero estar aqui com meus filhos, eu tenho meu filho também. Mas meu filho faz parte de outra religião. Ele queria que eu fosse, né? Eu disse, não, meu filho, eu quero fazer parte dessa mesmo que eu nasci. E eu quero viver nessa igreja católica mesmo. E eu vou continuar nessa igreja católica até o fim da minha vida. Cinco, meu marido faleceu. Fez um ano agora, dia 14 de junho. E aí eu disse para ele, não, eu não quero participar dessas outras igrejas, não. Eu quero a minha igreja católica, que eu nasci. Eu tenho amor por ela e gosto muito. E esses dias eu estava assim, fora da igreja, estava afastada. Porque eu cheguei, eu estou com dois meses que estou aqui. Mas eu estava me sentindo mal dentro de casa, no trabalho. Eu quero procurar uma igreja. Aí eu chamei a minha vizinha e participei para ela, né? Aí eu disse, não, eu quero todos os domingos, todos os dias que tiver. Eu quero ir. Quando foi hoje, eu chamei as minhas meninas embora para a igreja, minha filha aqui. Eu estou me sentindo pesada. Quando eu fico dias fora da igreja, eu me sinto pesada, assim. Parece que uma coisa assim vai acontecer na minha família, né? E hoje eu estou feliz que eu estou aqui. Foi bem arrecebida. Falei ali para o porteiro que era a primeira vez que eu vim. Se eu puder fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte. E vou continuar aqui com vocês. Obrigada, amém. Nós agradecemos. Seja sempre bem-vinda aqui. Nossos sentimentos, as senhoras e seus familiares. Mas que lindo testemunho, né? Nós finalizando nossa festa e honra o nosso glorioso São Pedro. Que bom que a gente vem para a casa do pai e é acolhido. Onde nós nascemos, fomos batizados, crismados e matrimônio. Mas seja bem-vinda. E para pegar logo o gancho desse momento de confraternização, eu chamo aqui logo aqui na frente a tia Gilza, que está fazendo aniversário hoje. Graças a Deus, completando mais uma zona de vida. Ela que é coordenadora de SEB, faz parte da equipe de liturgia, faz parte dos outros segmentos aqui e é uma grande liderança aqui dentro. Então peço que fiquem de pé para nós cantarmos parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tenha sempre do bom, o que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Que Jesus abençoe esta nossa irmã. Que Maria os guarde dentro do coração. Agora sim! Viva Dona Gilza! Viva! Viva São Pedro! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Agora eu vou dar os informes da nossa programação que continua. A tarde, às 17 horas, é a carreata de encerramento da festividade de São Simão Pedro 2021. Então você que tem seu carro, sua moto, sua bicicleta, participe conosco neste momento. Às 17 horas, em ponto da tarde, a carreata de encerramento sai daqui na frente da igreja. Nós estaremos nesse translado com a imagem de santo pela rua do bairro. Após a imagem chegar aqui, às 18 horas e 30 minutos, celebração eucarística com a presença do bispo dessa arquidiocese. Dom Irineu Romão, nosso arcebispo dessa arquidiocese, que irá presidir a celebração à tarde. Nessa celebração também será a reocupação do mandato dos ministros veterano desta área pastoral e a admissão dos novos ministros que estão aqui. Então nós convidamos todos a participar deste momento festivo conosco. Nós pedimos que você suspensa os movimentos aqui na igreja até o festejo. Então, segunda-feira já está à vontade, livre, pode continuar e normalmente, como vem acontecendo, as orações, novena, pronto, já agora continua normal, tá bom? Obrigado pela sua compreensão, agora vamos continuar. Muito obrigado e já agradeceu, mas eu gostaria sempre de agradecer de uma maneira muito especial a sua presença conosco. Venha sempre aqui nos celebrar aqui em nossa igreja. É uma alegria, com certeza, para todos nós tê-lo juntos aqui. Os que nos acompanharam aí pela live, muito obrigado, mas venham também conosco. Não fique só participando e podendo vir, é bom. Não se ficar com medo demais da pandemia, tem que ter coragem para ir mais longe. Por isso, a gente agradece todo esse trabalho que é feito por essa equipe aí maravilhosa. Uma salva de pau para eles e elas que fazem acontecer isso aí. E toda a nossa rede de hoje, ali na portaria, que nos acolheram, nos acolhem. Essa parte aqui dos cantos, do som, aqui de uma animação. Uma salva de pau para eles também, bonito, que bom o trabalho dele. Essa parte aqui são dos leitores, também tem alguns acolhos, coroinha, ministro da Eucaristia, aqui do altar. Aqueles que ajudam aqui no incenso. É todo um trabalho muito bonito mesmo, que se não fosse seria difícil e a liturgia é muito longe. Uma salva de pau para eles, obrigado pelo trabalho deles e dela. Também todos que fazem este ambiente aqui para nós acontecer, nos preocupando com a limpeza e com gel e tudo. Muito obrigado, uma salva de pau para eles e elas que fazem isso aqui. Tá bom? E não esqueça, ali na saída, está programado o café. Não vá se tomar o cafezinho, viu? De coração, é um gesto da comunidade que quer com vocês, junto, confraternizar este momento. Não precisa ter pressa, faça com carinho, devagar e participe do nosso café. O café é um gesto, assim, de amizade, de fraternidade, de boas acolhidas daqui, tá bom? Então, não deixe de participar do nosso cafezinho, tá bom? Se der para levar alguma coisa para a sua família, para levar. Mas é para ficar mesmo aí, fique à vontade, confraternizando aí, tá bom? Agora vamos ficar de pé e cantar o canto de São Pedro. Depois eu dou a bênção, tá bom? Vamos cantar junto. Vamos cantar junto. Vamos cantar junto. Vamos cantar junto. Partilhando nossos donos com justiça e com amor na nossa comunidade. Hoje chamado, hoje escolhido, hoje fiel à nova aliança. Viva São Pedro, viva São Pedro, protetor do bairro da esperança. Protetando o bairro da esperança Confessando sua fé ao Cristo vivo Recebeu a chave do reino dos céus Pedra viva edificada, rocha firme e verdadeira O Senhor te abençoou Foste chamado, foste escolhido Foste fiel à nova aliança Viva São Pedro, viva São Pedro Protetando o bairro da esperança Protetando o bairro da esperança Viva São Pedro, viva O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho e o Espírito Santo venham sobre vós E permaneça para sempre Amém Com São Pedro que nos acompanhe Vamos em paz O Senhor nos acompanhe Graças a Deus Simão Pedro, pescador da Galiléia Ajuda nossas séries e setores Navegar no mar da vida Nos projetos de Jesus Ao rumo do mundo novo Foste chamado, foste escolhido Foste fiel à nova aliança Viva São Pedro, viva São Pedro Viva São Pedro, protetor do bairro da esperança Protetor do bairro da esperança Nossa festa continua na igreja Buscando o teu exemplo de pastor As famílias As famílias reunidas agradecem ao São Pedro Neste dia de alegria Foste chamado, foste escolhido Foste fiel à nova aliança Viva São Pedro, viva São Pedro Protetor do bairro da esperança Protetor do bairro da esperança Viva São Pedro, viva São Pedro